Duas instituições de ensino público que atendem mais de 2 mil crianças e adolescentes e uma associação que atua na cidade de Teresina, capital do Piauí, foram beneficiadas nesta quinta-feira com a doação de mais de 1.300 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados durante os eventos da Calou Produções. As doações para as instituições são oriundas de uma parceria da Calou com o Ministério Público do Estado do Piauí. A gente trabalha com 350 crianças dentro da escola e a gente requer todo aquele cuidado na alimentação, principalmente também da população para requer mais atenção dentro da escola, para requer mais alunos, mais cuidados, mais incentivos dentro da escola. A nossa fundação tem cinco escolas, são 2.300 crianças e tem também as famílias da comunidade, muitas famílias chegam lá que não tem o que comer em casa e chegam lá pedindo e a gente faz as cestas. Então essa alimentação ajuda muito na qualidade da alimentação que é distribuída dentro da fundação, para os alunos e principalmente as escolas de tempo integral, que é as duas creches de ensino infantil e tem também uma escola de ensino integral, que é o ensino médio. Então isso vai ajudar na alimentação dessas crianças e também a gente faz cesta, porque às vezes chega uma família própria precisando de ajuda e a gente sempre está disposto a ajudar, quando a gente tem o que dar. São mais de 400 famílias que a gente ajuda e todo ano vai aumentando mais. Então eu agradeço a Calou Produções e o Ministério Público pela doação para essas famílias. Essa ação é resultado do projeto Meia Solidária do Ministério Público do Piauí, em que durante a venda de ingressos para os eventos, os participantes têm a oportunidade de optar pelo pagamento da meia entrada mediante a doação de alimentos. Nas doações de hoje, os alimentos foram arrecadados durante os eventos Baile da Casinha e o Show ao Vivão. É com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui, mais uma vez aqui na Calou Produções, para receber alimentos que são doados nos eventos feitos pela Calou Produções e essa parceria é através do projeto da Meia Entrada Solidária. E eu sempre digo que é muito bom a pessoa ir se divertir e ajudar também as pessoas, as instituições. Para o diretor da Calou Produções, Urias Moura, a parceria com o Ministério Público gera não só ações de solidariedade, como impacto direto na qualidade dos eventos, que passam por um rigoroso processo de fiscalização dos órgãos públicos. Na verdade, somos muito felizes com esse diálogo tão franco com o Ministério Público, porque o nosso interesse não é burlar, em hipótese alguma, qualquer tipo de legislação. Nosso interesse é estar 100% dentro da legislação. E esse trabalho vem acontecendo desde há 15 anos atrás, quando nós procuramos o Ministério Público através da doutora Denise, para criar um modelo em que todos os eventos que nós realizássemos teriam um termo de ajuste de conduta, em que o Ministério Público nos cobraria cada um dos projetos técnicos, nos orientaria como fazer cada um dos projetos técnicos para apresentação aos órgãos públicos. A entrega dos donativos ocorreu na sede do Grupo Meio de Comunicação, localizado na Zona Sul de Terezina.